Música Hoje direto aqui do Dr. Tadeu Martins nós vamos falar sobre um assunto que tem sido muito comentado nos últimos tempos que é o ozonioterapia você já ouviu falar pois é, o ozonioterapia é um assunto que está em alta, não é, doutor? é um assunto perigoso, mas que está em alta é polêmico é polêmico, não é? pois é, perigoso por quê? Vamos explicar é, não, não, não é perigoso realmente foi só uma... ele é polêmico é polêmico aqui no Brasil a ozonioterapia é uma terapia com gás ozônio que é uma... é usado oxigênio o oxigênio leva um choque elétrico através de uma máquina produtora de ozônio e vai produzir o ozônio que é um oxigênio com três moléculas é O3 o oxigênio é O2 e o ozônio é O3 bom, ele é usado no mundo na Alemanha, por exemplo, há mais de 100 anos ele foi usado na Primeira Guerra Mundial com a... com a intenção de... porque eles não tinham antibiótico claro então o ozônio aplicado na... na região da ferida ele evitava muitas amputações e ele evitava muitas gangrenas porque ele é bactericida sim é... isso... como ele foi descoberto na Alemanha essa terapia ele foi sendo usado na Alemanha claro hoje na Alemanha, na Inglaterra em vários países da Europa é... é terapia reconhecida pelos conselhos de medicina e pelos órgãos governamentais em Cuba por exemplo só pra falar um exemplo tem 39 hospitais em Cuba e nos 39 hospitais tem serviço de ozonoterapia todos os hospitais da Rússia tem... tem centros de... de ozonoterapia e tem funções múltiplas é... 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 é engraçado a gente dizer alguma coisa que tem muitas funções claro parece... parece milagre parece coisa de... 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 de folhetim é que o ozônio colocado na... na... no interior do indivíduo através das diversas vias de administração ele atua numa partezinha da célula que todas as células do corpo humano tem que é a mitocôndria a mitocôndria é uma das partes mais importantes da célula ela é responsável pela energia e muitas outras funções então com o equilíbrio e a oxigenação da mitocôndria é... nós vamos... nós podemos... o ozônio atua em diversas áreas do corpo o cérebro então ele é usado pra... pra... pro auxiliar de traumatismo crâniocefálico ele é utilizado em Parkinson ele é utilizado em Alzheimer porque... porque ele oxigena as funções cerebrais melhorando daí... melhorando... exatamente o quadro do paciente o quadro do paciente a... 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 a maior utilização a... a mais frequente... a... a... utilização do... 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 do ozônio é... em pé diabético feridas pois é... eu até ia te perguntar isso porque tu falasse em... que era usado quando gangrenava, não é? exatamente então... o pé diabético... a pessoa não perde não amputa a... tem um trabalho... tem... tem... foi publicado há pouco... é... eu tô lendo muito sobre ozônio porque isso é... é o futuro isso é o futuro no Brasil é o futuro em outros países já é o presente é... nos Estados Unidos 18 estados da Federação Americana já utilizam oficialmente a ozonoterapia livremente a ozonoterapia é... mas saiu de um trabalho na Inglaterra que mostra... que... no pé diabético se usado o ozônio seriam evitados... 80%... imagine. das amputações é... então o... 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 o o... o o o zon nesses países desempenha... desempenha... um... tem um... um... tem um efeito curativo é... 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 um efeito... social também... claro Porque isso aí incide nos custos governamentais com a saúde dos cidadãos. Então ele é usado em muita coisa. Ele é usado também como coadjuvante nas terapias do câncer. Ele chega a curar o câncer? Não, a gente nunca pode ser. Mas ele entra na terapia multidisciplinar. Por exemplo, uma pessoa que tem trabalhos mostrando isso, que está fazendo quimioterapia e está usando o ozônio paralelamente, ele sente muito menos os efeitos da quimioterapia, porque ele está, vamos assim dizer, completamente oxigenado. E ele é usado em estética, no tratamento da celulite. Ele é usado em muitas coisas fora do Brasil. Obviamente, há quem faça no Brasil, mas utilizando uma brecha, que é a Convenção de Eusink, que diz que o Brasil assinou, o Brasil é signatário da Convenção de Eusink, que diz que todo método terapêutico que visa curar ou melhorar a saúde pode ser usado como terapia experimental. Então, no Brasil, ele é considerado pelos conselhos de medicina como terapia experimental. Mas, há uma luz de que brevemente isso seja, essa terapia seja regulamentada. Por quê? Porque o conceito de terapia experimental, no conceito de terapia experimental, diz que é terapia experimental quando os conselhos de medicina e ou de odontologia considerem experimental. Sim. Mas, há muito pouco tempo, não sei se há quantos meses, o Conselho Federal de Odontologia tornou a ozonoterapia uma terapia oficial. Sim, então, os dentistas... Os dentistas utilizam com permissão e com indicação. Tem trabalhos publicados, assim como já existem trabalhos publicados, existe dois trabalhos na ortopedia, trabalhos brasileiros que mostram que o orzônio utilizado para a dor no joelho, em osteoartritis e para dores lombares, ele é uma terapia válida. Isso trabalhos publicados em revistas indexadas. Mas, na odontologia, isso é praticado de uma forma livre. E é onde se utiliza na odontologia? Enfim, às vezes, nas periodontites, daquelas lesões que não cicatrizam. Nutrizo. No trismo, exatamente. Nas lesões do... da articulação temporomanticular. E quais são as... as vias de administração do ozônio. Então o ozônio tem várias vias de administração, dependendo do caso. Por exemplo, uma forma muito rápida, muito fácil, que se pode utilizar é a via retal. Uma pequena sonda, uma sonda letral bem fininha, colocada via ânus, e é um ozônio injetado no intestino, na ampola retal. Ele em 20 segundos se difunde para a corrente circulatória e vai ter ações à distância. Outra forma que se utiliza na Europa é a intraperitoneal para peritonites e para câncer do intestino. Tem a via venosa, tem duas formas de via venosa. Na chamada autoemoterapia ozonizada, onde se tira 5 centímetros do sangue, ozoniza e faz intramuscular. Ou na autoemoterapia maior, onde se tira 100 ml numa bolsa, ozoniza e coloca de volta na veia. Então, por exemplo, nós aqui na clínica temos o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista, e que está certificado pela Associação Brasileira de Ozonterapia, a BOSS, está certificado para fazer o uso da ozonterapia como terapia oficial. Isso é um plus na carreira, nos procedimentos do profissional da odontologia. Mas nós temos outras funções. O óleo ozonizado é excelente para tratamento das alergias, para tratamento também das feridas. A água ozonizada para tratamento do helicobacter pylori. E o ozônio também é utilizado de uma forma preventiva? Sim, é utilizado como prova. Também para prevenção. Com prevenção de praticamente muitas doenças, além das aplicações industriais. Para hoje, em muitos lugares, em muitos países, não permite mais o cloro na piscina, somente a ozonização da piscina, porque ela mata todas as bactérias. Tem muitas, muitas, muitas... É, é um assunto muito extenso, não é, doutora? É um assunto extremamente... Mas ele é super atual e ele está muito em alta. Na odontologia tem, por exemplo, vai tratar o canal, se a desinfecção do canal for feita com ozônio, as infecções e a dor do pós-tratamento praticamente desaparece. Inexistem. Porque o ozônio é bactericida, viricida, fungicida. Se faz, por exemplo, mulheres que têm candidíase, aquelas incuráveis, não cura, não cura, não cura, faz insuflação de ozônio intravaginal e cura em poucas sessões. E isso está se usando no mundo, no Brasil. Infelizmente, ainda não é terapia oficial, mas eu acredito que o futuro da ozônio de terapia brasileira está bem próximo. É isso aí, doutor. Então, semana que vem, vamos marcar com o doutor Marcius para a gente conversar um pouquinho mais sobre ozônio de terapia? Com certeza. É isso aí. É um prazer. Até semana que vem com o doutor Tabel Martins, direto aqui do Espaço Mesa Clínica.